Pronto, agora o cachorrinho vai dormir e o coelhinho também. Starlight, por que você deixou a TV ligada sendo que nem está assistindo? Já que é assim, vou colocar em outro canal pra mim. Bem melhor agora. Oh, por que você mudou o canal da televisão? Eu estava assistindo. Não estava nada, estava aí brincando, viu? Nem bem que não tem. Ah não, pode voltar para outro canal porque eu estava assistindo. Não, nada disso, Starlight. Para de fazer graça, você não estava assistindo nada. Oh, mãe! Isso, muito bem, Harriet. Você é muito boa nesse jogo. Harriet, a mamãe falou que agora é minha vez de jogar. Ah, o quê? Mas não faz nem 10 minutos que eu comecei. Sabia que você é adotada? Obrigada, mamãe. O estuco deve estar uma delícia. Ei, Starlight, o seu tem mais. Não, não tem, não. O seu tem muito mais, Harriet. Não, nada a ver. O seu tem muito mais que o meu. Tem que ser igualzinho. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Isso. Agora sim. Não, você tirou metade do meu. Pode devolver. Que metade? Ai, credo, está igualzinho. Não tem nada de igualzinho, não. Dá pra ver claramente que o seu tem mais. Ai, tá bom. Starlight, Minnie, eu posso brincar com o seu ursinho de pelúcia que fica lá na prateleira do quarto? Não, não pode. Mas por que não? Você não está brincando com ele. Ah, mas agora eu vou brincar. Tudo bem, eu pesquiso aqui pra você, tá bom? Ai, meu Deus! Abajur... Não, ele quebrou. Ai, ai. Por favor, não conta pra mamãe. Não conta pra mamãe. Mãe! Nossa, mãe, esse pãozinho tá uma delícia. Fui eu que fiz, mana. O quê? Nossa, tá muito ruim. Coisa horrorosa. Harriet, a mamãe falou sim que é pra você ir lá arrumar o nosso quarto. Ai, que mentira. Eu vi ela agora mesmo falando que é pra você arrumar. Porra, sua chata. Nunca mais vou ser sua amiga. Eu nunca mais vou falar com você. E eu não quero mais ser sua irmã. É, você nunca mais olha pra mim e não fale comigo, tá bom? Ai, tudo bem. Eu nem gosto de você mesmo. Nunca gostei. Sua feia. Harriet, quer vir assistir Bob Esponja comigo? Ai, eu quero, eu quero.